Então as pessoas ficam com culpa e se tornam escravos da organização. Elas têm medo do Armagedon, medo de uma série de coisas que a organização impõe sobre eles, e eles vivem com culpa. Eu vivia com culpa, vivi anos, anos e anos com culpa. Culpa por quê? Porque eu deixei de ser ancião. E a organização fala que você deixou de ser ancião, você não foi fiel. Como assim? Não fui fiel? Eu continuei fiel a Jeová. O problema que ocorre com a organização das testemunhas de Jeová é o seguinte. O Deus da Bíblia é Jeová. Quem veio à Terra para resgatar a humanidade é Jesus. Hoje, Jesus Cristo é o líder do cristianismo. Jesus Cristo foi aquele que iniciou o movimento, e que mais tarde os discípulos deles criaram o cristianismo, como nós conhecemos hoje. E Jesus é o líder disso. Mas a organização das testemunhas de Jeová prega que, bem, Jesus está no céu. Então quem aqui na Terra vai comandar o povo de Deus? Como se precisassem. Em lugar nenhum na Bíblia diz que é necessário homens comandarem. Então o que eles fizeram? Colocaram a organização deles, certo? No lugar de Jesus Cristo. É interessante que... Aliás, desculpe. A organização deles está no lugar de Jeová. Quando alguém sai de dentro da organização deles, eles dizem, você abandonou a Jeová. Não. Como assim abandonou a Jeová? Jeová está no céu. Muitas pessoas que saem de lá acreditam em Jeová, acreditam em Jesus, acreditam na Bíblia. Não perderam a sua fé, não se tornaram ateus. Então como? Com que petulância? Que petulância eles têm de dizer que, se você não se associa mais com a empresa deles, você abandonou a Jeová. Ou seja, a empresa deles, a Torre de Vigia, a Watchtower Bible and Track Society, a Torre de Vigia aqui no Brasil, ou Watchtower no mundo, ela toma o lugar de Jeová. E o corpo governante das testemunhas de Jeová, que são os líderes, hoje são compostos por oito homens, esses líderes, eles ficam hoje lá nos Estados Unidos, numa sede nova, na cidade de Warwick, eles são os que lideram a organização das testemunhas de Jeová. E eles se dizem ungidos. Interessante que, em lugar nenhum, no Novo Testamento, você vai ver o texto, o termo ungido aplicado a pessoas, a não ser Jesus Cristo. O termo ungido, na língua grega, se pronuncia Christos. Daí que vem o nome Jesus Cristo. Ou, na língua hebraica, Mashiach, ou Messias. Então, Jesus Cristo, ele é o único Cristo, ele é o único ungido, ele é o único Messias. Pessoas que se dizem ungidos, estão na realidade, cumprindo aquela profecia de Jesus, em que ele disse que nos últimos dias, lá em Mateus 24, 6, se não me engano, e que nos últimos dias, apareceriam pessoas, usando o nome dele, o nome dele, Jesus, e dizendo, eu sou o Cristo, ou eu sou ungido. Olha, eu sou o seguidor de Jesus, e eu sou ungido. O corpo governante das testemunhas de Jeová, é exatamente este grupo, que usurpa a posição de Jesus. Então, a organização das testemunhas de Jeová hoje, ela é o seguinte, Jeová para eles, não é o Jeová da Bíblia, é a organização. Se você sai da organização, eles dizem que você está abandonando a Jeová. Jesus Cristo, para eles, é apenas alguém que está lá longe nos céus, num lugar inalcançável. O que vale é o corpo governante, que usurpou o lugar de Cristo. Então, é exatamente isso, as testemunhas de Jeová, elas praticam idolatria, idolatria à sua organização, idolatria ao corpo governante. Então, essas coisas, eu fui aprendendo ao longo dos anos. Aliás, eu fiquei muitos anos, mais de dez anos, com aquela culpa. E fiquei, como eles dizem, eles dizem fraco espiritualmente. Mas, eu não estava fraco espiritualmente. A minha fé em Jeová, na Bíblia, em Jesus Cristo, sempre foram muito fortes. Interessante, que eu comecei a pesquisar. Eu fiz uma coisa, que a organização condena. E que eu recomendo, vocês todos, a fazerem também. Abram o seu navegador de internet, na página do Google, e ali na barra de texto do Google, digitem assim, testemunhas de Jeová. Vocês vão perceber, quanta coisa vai aparecer ali. Além do site oficial deles, certo? Vai aparecer muita coisa ali. E pesquisem. Não é simplesmente, olha, acreditar nas coisas todas que aparecem. Eu fui atrás. Fui pesquisar. E, vou dizer algumas coisas a vocês. Algumas das coisas, que me decepcionaram muito. A primeira coisa, que me decepcionou muito, foi a questão da doutrina do sangue. A doutrina do sangue, é uma das doutrinas, que diferenciam as testemunhas de Jeová, dos demais grupos cristãos. As testemunhas de Jeová preferem morrer, a tomar transfusão de sangue. E se baseiam lá, no livro de Atos, capítulo 15, versículos 28 e 29. Bem, quando você pesquisa, de fato, esta questão, você vai perceber que, não se estava falando de transfusão de sangue, em momento nenhum. apenas o objetivo desse meu vídeo, não é ficar debatendo doutrinas. Porém, vamos pensar um pouco. A lei antiga, lá de Moisés, ela tinha diversas regras. Eram cerca de 600 leis. E a gente percebe que, quando Jesus veio à Terra, ele desrespeitou várias dessas leis. Mas ele era o Filho de Deus? Ele era o Filho de Deus, mas ele era um judeu. Ele tinha que respeitar. Por exemplo, aquela mulher que sofria de um fluxo de sangue, e que tocou na veste de Jesus e foi curada, Jesus, ela ficou com medo, porque ela desrespeitou a lei. Ela desrespeitou a lei. Mas Jesus fala, não, filho, a sua fé te fez ficar boa, não fique preocupada. Jesus Cristo, neste caso, desrespeitou a lei. Certo? Mas com que objetivo? Porque a lei, na realidade, a lei foi feita para o homem, e não o homem para a lei. Jesus Cristo sabia muito bem da importância da lei. Mas ele sabia muito bem da maior importância da vida humana. Então, Jesus Cristo, em diversas ocasiões, quando curava pessoas no sábado, quando permitiu que os discípulos comessem no sábado, ele até citou lá o caso de Davi, que ele com seus homens comeram os pães da proposição do templo. Aquilo era proibido. Era proibido. Por que eles comeram e Jesus elogiou esse fato? Por quê? Porque a vida humana estava em jogo. Então, era a questão de obedecer a uma lei ou a vida humana. Então, esses princípios mostram que a vida humana é superior a qualquer lei. A lei do sangue é uma delas. Os israelitas antigos não podiam comer sangue. Mas, se um israelita estivesse no campo e ele encontrasse um animal morto, ou seja, sem sangrar, ele poderia comer. Porque a vida dele poderia depender disso. Ele poderia estar com fome. E Jeová não mataria ele por conta disso. aliás, existia toda uma forma de purificação. Então, o que foi dito lá em Atos, por exemplo, a questão que estava sendo discutida ali, na realidade, era a circuncisão e não a questão do sangue. E as coisas necessárias que o texto fala eram exatamente os quatro aspectos que na lei antiga eram aplicáveis aos israelitas e aos residentes forasteiros que viviam junto com os israelitas. Que era a questão da imoralidade, da idolatria, as coisas sacrificadas a ídolos e o sangue. Mas, a gente vê logo após, lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo discutindo a questão das coisas sacrificadas a ídolos. E diz que aquilo era questão de consciência. Ou seja, era uma das quatro coisas necessárias que o texto de Atos falava. e lá na frente, um pouco tempo depois, era uma questão de consciência. Então, percebem, percebam bem que não existe questão do sangue. Quando a vida humana está em jogo, está em risco, Jeová Deus, ele quer que a vida humana seja preservada. Ele não quer mártires que ficam obedecendo a regras. E o corpo governante é muito ridículo ainda nessa questão de pegar o sangue e dividir em quatro, em quatro componentes principais. Isso é ridículo e anticientífico. O sangue não tem quatro componentes principais. Ele tem cerca de 13 ou 14 componentes principais. Certo? Ou seja, o corpo governante é leigo, inclusive, em medicina. Essa foi a primeira questão que me fez acordar. Na sequência, eu fui pesquisar sobre o 1914. só as testemunhas de Jeová falam de 1914. E os adventistas, eles falavam outras datas, 1800 e alguma coisa, não me lembro a data correta, que foram falsas profecias dos adventistas. Saibam que Rússio, que foi o que desenvolveu a doutrina de 1914, ele teve contato com adventistas. As testemunhas de Jeová, na realidade, elas podem, os antigos estudantes da Bíblia, e as testemunhas de Jeová, elas podem ser classificadas como uma religião ou seita millerista, porque eles seguem exatamente os mesmos conceitos de Miller, que foi um líder adventista. Rússio, ele estabeleceu o fim do sistema de coisas para 1914. Não veio. Aí depois, não, não era o fim, não, era o começo do fim. mudaram o entendimento. E as testemunhas de Jeová, elas hoje defendem muito esse 1914, baseado lá no cálculo da árvore da visão de Nabucodonosor. Mas vejam bem, se vocês lerem exatamente lá o capítulo 7 de Daniel, vocês vão perceber que ali não dá margem para essa interpretação das testemunhas de Jeová. E outra coisa também, aquela regra de um dia por um ano, ela não vale para toda e qualquer contagem bíblica de tempo, ela valeu lá para os 40 anos no deserto, certo? Foi a regra que Jeová deu para aquela ocasião específica, não é uma regra bíblica que permeia tudo, toda a interpretação bíblica. Perfeito? E outra coisa também, a data de partida para se calcular os 2.520 anos, resultando da conta dos sete tempos dos gentios, entre aspas, começa em 607 antes da Era Comum, como sendo a destruição de Jerusalém, conquista de Jerusalém pelos Babilônios. Podem consultar qualquer livro de história no mundo ou em qualquer língua, vocês não vão encontrar esta data. A data que todos os estudiosos colocam é 20 anos depois, aproximadamente 586 ou 587, a data da conquista de Jerusalém pelos Babilônios. Ou seja, apenas os, entre aspas, historiadores da Watchtower é que chegaram a essa conclusão. Aliás, quem são esses homens? Vocês já pensaram alguma vez, a tradução do Novo Mundo foi traduzida por quem? Quem são os eruditos que traduziram a tradução do Novo Mundo? Quem são? Só se fala ali que existiu uma comissão de tradução do Novo Mundo, mas não se fala o nome deles. Por que não se fala o nome deles? Por que será? Quem são essas pessoas? São eruditos mesmo? São pessoas versadas no grego, no hebraico, no aramaico? São mesmo? Por que não se fala o nome deles? Por quê? Porque, na realidade, a tradução do Novo Mundo não é uma tradução, é uma versão. É uma versão da Bíblia baseada, a parte grega, por exemplo, baseada no texto padrão de Brook Foss, Westcott e Fenton John Anthony Hart. Westcott and Hart. Eles produziram um texto padrão grego, uma tradução interlinear para o inglês e esta comissão de tradução, entre aspas, utilizou isso. Eles não têm nenhum especialista. Se eles tivessem, por que eles não divulgam? Para que a comunidade internacional erudita pudesse consultar o currículo látis dessas pessoas, saber qual é a formação dessas pessoas. Ah, mas a formação não é importante? Talvez você diga. Não é importante a formação? É claro que é. Imagine que você vai fazer uma cirurgia, você vai procurar um médico formado, especializado, ou você vai buscar uma pessoa que aprendeu na prática. Aprendi a fazer cirurgia, não fiz medicina, viu? Eu aprendi a fazer cirurgia na prática. Você procuraria essa pessoa, entregaria a sua vida na mão dessa pessoa? É claro que não. Seria louco se fizesse isso. Então, por que você entrega a sua vida, a sua confiança, a sua salvação na mão de pessoas leigas que construíram uma tradução, tradução que não é tradução, é a versão e muito ruim ali, e muito tendenciosa. Você ainda confia nessas pessoas? Quem é o corpo governante das testemunhas de Jeová? Qual é a formação deles? Ah, mas eles recebem o Espírito Santo. Recebem nada. na sentinela de estudo de fevereiro de 2017, eles dizem com todas as letras que o corpo governante não é inspirado por Deus e não recebe revelações da parte de Deus. Ou seja, são homens comuns. Então, você está confiando neles? É exatamente isso que eu pensei. Eu passei mais de 30 anos da minha vida confiando em pessoas que se diziam ser ungidos, diziam receber alguma coisa especial e não era nada. Aliás, este corpo governante que hoje está aí, são pessoas que começaram a aparecer agora, graças à propaganda da TV que eles criaram, certo? Mas, antigamente, lá na década de 70, aliás, o corpo governante foi criado na década de 70. Antes, na década de 70, não tinha corpo governante. Nunca teve corpo governante. a sociedade de torre de vigia era comandada por um homem só. As filiais eram comandadas por um homem só. As congregações eram comandadas por um homem só. Foi em 1969, com a publicação daquela obra Aid to Bible Understanding, que 12 ou 13 anos depois se tornou em português o Ajuda ao Entendimento da Bíblia, certo? Lá em 69, é que se falou, dentro daquela obra, o senhor Frederick William Franz, que era assessor do senhor Nathan Knorr, ele foi um dos escritores daquela obra, e ele escreveu lá realmente a questão de que